Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos hoje para o nono e último dia. Estamos nos aproximando do Natal. A verdadeira alegria do Natal. Deus está entre nós. Que Deus te abençoe com muita fé, com muita devoção. Façamos agora a oração da novembro. Oração de Natal. Senhor, o Teu Natal se aproxima. Depositamos diante de Tua manjedoura todos os nossos sonhos. Todas as nossas lágrimas e esperanças que estão contidas em nossos corações. Pedimos, Senhor Jesus, por aqueles que choram sem ter quem lhes enxugue uma lágrima. Por aqueles que gemem sem ter quem escute o seu clamor. Suplicamos por aqueles que te buscam, sem saber ao certo onde te encontrar. Para tantos que gritam paz, quando nada mais podem gritar. Abençoa, Jesus, menino, cada pessoa, colocando em seu coração um pouco da luz eterna, que viestes acender na noite escura de nossa fé. Menino Jesus, neste dia da novena, acolha o nosso pedido. Apresente agora a sua prece. Senhor, queremos que nosso lar seja o aconchego necessário para Teu nascimento entre nós. Por isso, te pedimos que neste período e nesta novena, possamos nos preparar para assumir contigo a missão salvífica na Terra. Menino Jesus, faça brilhar sobre nós a estrela guia. Que possamos enxergar esta luz que nos conduz à Gruta de Belém. Maria Santíssima, invocamos o Teu nome e Tua intercessão. Nos aproxime de Seu Filho amado. Ensina-nos a servi-lo, anunciá-lo e amá-lo. Pedimos também a intercessão de São José, para que estejamos a serviço de Deus, para gerar Deus no mundo. Menino Jesus, acolha nossos pedidos nesta novena, em preparação ao Teu Santo Natal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na Terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai. Ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nono dia da nossa novena, em preparação para a celebração do Natal. Ele está entre nós. Deus está presente. Esse é o tema do nosso nono dia da novena. O que aconteceu no Natal? O que nós estamos celebrando? Esse é o maior evento de toda a história. Eu gosto, admiro, é muito profundo a Páscoa. Mas eu falo de uma forma muito pessoal. Eu tenho um carinho muito grande. Um carinho muito grande pelo Natal. Por que um carinho pelo Natal? Para mim o Natal, às vezes as pessoas dizem assim, ah, tem uma energia. É bom a gente fazer uma partilha esses dias, quando nós preparávamos a oração para o Natal. Achamos uma oração muito bonita. Muito bonita. E aí o menino Jesus nasce, Deus se fez presente, que a humanidade se santifique. E aí lá no meio, que nós vivamos a magia do Natal. Eu falei, meu Deus, magia? Que bobagem. Magia do Natal. Tem outros termos que agora eu não me recordo. Não tem nada de magia, não. Não tem nada de magia, não. Não tem nada de magia. O Natal não é mágico, não é magia, não é Papai Noel. É o espírito do Natal. As bênçãos do Natal. Então, irmão e irmã, no Natal o que nós celebramos? No Natal nós celebramos Deus que veio habitar entre nós. No Natal nós celebramos o nascimento do próprio Deus. Às vezes as pessoas vão para um lugar, fazer uma viagem, visitam uma igreja. Ah, eu sinto uma energia forte nesse lugar. Não tem nada de energia, não. Isso se chama Espírito Santo. Isso se chama presença de Deus. Ah, tem uma energia positiva. Ah, a magia. Tira essas palavras do seu vocabulário. Vamos aprender aí a colocar as palavras corretas. Espírito Santo. Santificação. Bênçãos. Dons. Presença. São termos mais católicos. E aqui está o ponto principal. E é isso que nós celebramos. Por isso que nós paramos tudo. Por isso que é feriado. Aqui não vai acontecer nem a segunda vinda de Cristo. Não vai acontecer outro momento tão grande, tão sublime em toda a história. Por isso que as outras religiões não conseguem entender. Existe um momento da história. Deus, ele deixou. E aqui, a palavra deixou não é a melhor palavra. Deus, existe um momento, ele deixou. Vamos usar a palavra deixou. Ele deixou de ser apenas eterno. Ele entrou no tempo e se tornou gente. E quando Deus se tornou gente, qual foi o primeiro lugar da terra que ele pisou? Qual foi o primeiro lugar da terra que Deus pisou? O vento de Maria. O vento de Maria. Deus, ele quis se fazer gente. Deus, ele quis habitar entre nós. Isso é inexplicável. E aí uma muçulmana uma vez perguntou. É, mas como que eu posso entender? Deus se fez gente. Foi minha querida. Você sabe o que é amor? Você já amou alguém? Já teve um namorado que você gostava muito? É, padre. Eu amo muito o meu namorado. Faz loucuras ou não faz? Quem ama é redundante. Quem ama, ama ou não ama? Quem ama, gosta ou não gosta? Gosta, padre. Quem ama perde a cabeça. Deus, ele perdeu a cabeça. Ele fez o maior dos absurdos. Quando você ama, o que for possível, você faz. Viaja 30 horas de ônibus. Você deixa de comprar pra você. Você escreve carta com eu te amo não sei do que. E compra não sei o que. Quando você ama, você quer fazer o amado feliz. Deus, ele transbordou o amor. O que que faltava? Que Deus que é esse que não vem entre nós? Esse amor é um amor imperfeito. Tudo aquilo que Deus podia fazer, ele fez ou fará. Chegou um momento, ele falou, eu vou. Eu vou. E ele pegou e veio. E habitou entre nós. Por quê? Sem entender o amor, não se entende a encarnação. Deus se fez um de nós. Tava uma catequese para os jovens e perguntava, quem é Jesus? Quem é Jesus? Aí davam, ah, Jesus é o Emmanuel. Jesus é o filho de Deus e tudo. Tá bom, tudo isso é verdade. Mas vamos ali ao ponto. Jesus é Deus. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O nome que a segunda pessoa da Santíssima Trindade recebeu quando estava entre nós. Jesus é Deus. Nós celebramos no Natal o dia que Deus se fez presente fisicamente no nosso meio. Por isso, querido irmão, querida irmã, me dite. Se Deus foi capaz de se fazer presente fisicamente no nosso meio, não existe nada na nossa vida, na nossa história que Ele não pode tocar. Acredite, celebre e se comprometa com a nossa fé. Nós vamos rezar agora. Padre, muitas vezes eu faço isso e vou fazer novamente. Nós temos aqui a estola. Estola branca hoje. Acredite, recline sua cabeça. Amado Jesus, nos aproximamos do Natal. Nos aproximamos também de um novo ano. Quando nos aproximamos do Natal, muitas pessoas se sentem, às vezes, com vazio, com o sentimento de uma certa angústia. Parece que se sentem tristes pela perda, pela saudade, talvez por um pecado. Talvez por terem algo que incomoda. Muitas pessoas se sentem tristes, nem sabem porquê. Irmão, irmã, se você perdeu alguém, se você tem saudades, se tem algo que te entristece, lembre a você mesmo. Existe uma alegria que é muito maior. Lembre a você mesmo que um dia toda a tristeza, toda a dor será transformada em alegria eterna. Quando nos encontrarmos com Deus. O Natal é o recomeço. O Natal é a recriação. O Natal é uma nova história que Deus escreve no nosso meio. Porque aquilo que Eva havia destruído com seu não, Maria reconstruiu com seu sim. Adão, que fez a opção em ofender a Deus. Jesus faz a opção em obedecer. Então, aqui nós temos uma nova história. Cada Natal nós precisamos, Jesus, cada Natal eu quero dizer a mim mesmo. Minha vida recomeça a partir de aqui. A partir daqui, eu quero ter uma vida nova. Irmão, irmã, ofereça a Deus tudo aquilo que precisa ser oferecido. Tudo aquilo que não é bom. Peça força, sabedoria para aquilo que precisa ser enfrentado. Aquilo que precisa ser transformado. Pense agora qual a sua intenção. Qual a sua necessidade. Pense agora naquilo que você deseja. Por intercessão de São José e Nossa Senhora, que cuidaram tão bem do menino Deus. Que Deus lhe ajude a ter um santo Natal. A se alegrar com serenidade. Também com muita esperança. Para Deus, nada é impossível. Ele está entre nós. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja. Que Deus te fortaleça. Receba agora a bênção que vem do céu. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão de Maria Santíssima e São José. Que todos tenhamos um santo e abençoado Natal. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja. Que Deus lhe traga a alegria que você tanto precisa. Que Deus lhe conduza pelos caminhos da santidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Um feliz ano. Maria, tu sabias que o teu bebê andaria sobre as águas. Será que tu sabias que teu filho salvaria os nossos filhos? Tu sabias que o teu menino viria nos recriar? E que o filho a quem tu deste a luz te faria a mãe do mundo? Maria, tu sabias que o teu bebê faria os cegos verem? Será que tu sabias que o teu filho a tempestade acalmaria? Tu sabias que o teu menino era a verdadeira luz? Que ao beijar teu bebezinho, beijavas o próprio Deus? Maria, tu sabias. Cegos verão, surdos ouvirão e os mortos reviverão. Os coxos saltarão, os mundos cantarão, os louvores ocorrerão. Maria, tu sabias que o teu menino criou os céus e a terra? Acaso tu sabias que o teu bebê governará as nações? Tu sabias que o teu filho era o Cordeiro Santo de Deus? E a criança em teus braços era o grande eu sou. Será que o teu cabideão era o Cordeiro Santo? Será que o teu cabideão era o Cordeiro Santo de Deus? E aí